As bancas na feira do Maiobão vão se espalhando pelo asfalto mesmo Misturado aos consumidores e aos alimentos, lama e esgoto O espaço não tem nenhuma infraestrutura As calçadas foram ocupadas, porque o espaço interno da feira é insuficiente O bloco aqui atrás para fazer a feira nunca fizeram E aqui quando chove é manojeira, dia de domingo, o trânsito aqui Quero que você fique, viu? É um carro por cima do outro, só falta derrubar as caixas Eles não são ocupados, porque o trânsito está ali Nós não temos onde trabalhar, e até só pai e família Nós somos obrigados a ficar no assalto Neste trecho, o asfalto está todo esburacado No meio da EMA, é um vai e vem de pedestres, comerciantes E o que resta do espaço é que fica para os veículos Complicadíssimo, o prefeito não ajuda Aí está esse caos aí, os ferantes não tem lugar aqui na rua Dentro da feira, aí colocam aqui na rua, aí fica complicado para a gente Este comerciante tem dificuldade para virar a direita A rua ficou tão estreita que só cabe um carro Quando vem outro na contramão, os dois ficam encurralados Todos reclamam da total desorganização na feira A feira também toda esculhambada, não tem nada lá dentro Isso é falta de um prefeito que tenha compromisso com o povo Não compromisso com o bolso dele O que nós precisamos de uma feira adequada para nós trabalhar Sair do meio da rua, que é arriscado o acidente com a gente Uma limpeza, entendeu? Isso é que nós precisamos